Ok galera do YouTube, mostrei agora pra você o DJ chegou Sistema Via Rádio 92,7 DJ Samuel Sistema Via Rádio Sistema Via Rádio Estou testando a Via Rádio, o meu transmissor de FM Com o transistor aí, BFQ43S Já postei aí no YouTube aí Quem tá no comando hoje em dia, Samuel Quem gostou aí, dá aquele like aí Se inscreva no canal aí Caveira Negra Tem outro canal aí, Adúbio também Que é a mesma pessoa O DJ já tá suado Faz a mixagem aí Faz aí Aqui é pra brincar Aqui é o PC DJ E aqui o pessoal, cadê o Viru? Minuto, cadê, moço? Cadê? Canta aí, moço O proviador Ah, mas cadê Canta aí Canta aí Cabeira Caveira negra aqui Já tá na Dozezinha Amém